Pois muito bem, quem gosta de resenha? Se você gosta de resenha, trate de deixar logo o seu like aqui no início do vídeo, pois hoje é dia de resenharmos mais um lançamento da Lula. E o tema de hoje é a nova linha Eu Sei O Que Você Fez Na Química Passada, ou CPA, carga proteica de aminoácidos. Essa é uma linha destinada a cabelos coloridos e descoloridos, mas ela não vem apenas com promessa de manutenção da cor, mas sim de restauração da fibra capilar. É uma linha composta por três produtos, o shampoo, o spray e a máscara de tratamento. Toda a linha é isenta de glúten, sulfatos, parafina, silicone, organismos geneticamente modificados e também livre, isenta de derivados animais. Assim como todos os novos produtos da Lula, a linha carrega o selo Go Vegan, o qual, como falei na resenha da tarja preta da Lula, é um novo projeto da marca, o projeto de tornar toda a marca uma marca vegana. Uma iniciativa muito bacana, a qual admiro demais. Definitivamente há um cinéfilo na equipe de criação da Lula, porque vários nomes dos novos produtos e também dos antigos remetem a filmes. Essa é uma linha a qual, além das características que já mencionamos, carrega em si uma composição essencialmente feita por aminoácidos sequenciados e fitoesteróis, os quais mimetizam, imitam a composição original da membrana celular. Como que se dá a atuação dessa linha? Devemos ter em mente que a fibra capilar é composta básica e essencialmente por filamentos de proteína. Proteína esta é chamada de queratina. A queratina por si é formada por aminoácidos. Tais aminoácidos, por serem moléculas bem pequenas, terão poder de penetração na fibra maior e mais rápido do que uma molécula de queratina em si, do que uma molécula não quebrada. E o fitoesterol? O que é o fitoesterol? Como o nome já diz, fitoesterol é um esterol naturalmente encontrado em plantas. Ele imita de forma exímia a composição do nosso colesterol. Ou seja, por ser extremamente parecido ao sebo naturalmente produzido pelo nosso couro cabeludo, o fitoesterol vai possuir extrema aderência para com a fibra capilar. Agora, pra ilustrar melhor, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que a minha mão é uma fibra de cabelo. A palma da mão consiste no córtex do fio. E os dedos são as cutículas, que revestem tal córtex. Num caso ideal, no mundo utópico, as cutículas do cabelo se encontram seladas. Mas não é exatamente assim que funciona, principalmente no cabelo quimicamente tratado. Por colorações, descolorações ou qualquer outro tipo de química. As cutículas do cabelo são ligeiramente abertas. Tal abertura será maior ou menor dependendo da porosidade do seu cabelo. E pode ser que, além de aberta, as cutículas dos seus fios estejam defasadas. Faltando cutículas em algum lugar. Quanto mais defasada é a camada de cutículas, o cabelo mais danificado ele se encontra. Ok, dentro de toda a linha CPA da Lola, ou Eu Sei O Que Você Fez na Química Passada, a proposta é restaurar cabelos quimicamente tratados por colorações e descolorações. Quando falamos em coloração e descoloração, falamos de um produto que atua exatamente em cima da melanina naturalmente presente no cabelo. A melanina consiste em pigmentos de cor. Se for uma coloração clareadora, maior será a incidência da química sobre a melanina dos fios. E onde se encontra a melanina? Exatamente após, exatamente dentro das cutículas. Então a química vai e destrói essa camada de cutícula para poder retirar a melanina naturalmente presente ali e assim clarear o cabelo. Ou para poder escurecer o cabelo depositando pigmentos de cor. Isso no caso de tinturas permanentes. Beleza, temos aqui a fibra capilar. Sua fibra capilar foi tingida, foi descolorida, você fez, pintou de rosa, pintou de azul, pintou de roxo com bolinhas verdes. Suas cutículas estão escancaradas. Quando tratamos a fibra capilar apenas com óleos, o que é o tema do vídeo passado aqui do canal, deixarei rolando no card o link para este vídeo, tratamento capilar por meio de óleos. Quando tratamos uma fibra por meio de óleos, o óleo irá selar, irá formar uma capa por cima das cutículas do cabelo. E dependendo do óleo utilizado, ele terá um potencial um pouco maior ou um pouco menor de penetrar entre as cutículas, mas não de uma forma total. Ele penetra um pouquinho. A função principal do óleo será selar as cutículas de uma forma superficial, formando uma camada. Quando o tratamento capilar é composto por proteínas, a atuação será diferente, principalmente se tais proteínas não forem apenas proteínas, mas sim proteínas quebradas em aminoácidos. As proteínas não irão ficar apenas sobre as cutículas dos fios, mas sim irão preencher essas áreas mais danificadas, o que é de extrema importância para um cabelo extremamente poroso e danificado por químicas. Como, Nú, eu sei o que você fez na química passada, além das proteínas diminuídas em aminoácidos, além das proteínas quebradas em aminoácidos, nós temos também o fitoesterol, que é um tipo de colesterol, é um tipo de óleo, é um tipo de óleo que imita muito bem o sebo natural do cabelo, advindo de plantas. Como nós temos essa combinação, além do preenchimento das cutículas por meio dos aminoácidos, teremos também a camada formada pelo óleo, ou seja, é uma atuação dupla. Há quem divida os tratamentos capilares em reconstrução e nutrição, aqui nós temos atuação tanto de nutrição quanto de reconstrução do fio. É claro que cabelo é tecido morto, tecido morto não se regenera, tampouco se reconstrói, mas quando falamos em reconstrução, é uma reposição de massa, uma reposição proteica que pode ou não vir a ficar no cabelo por um determinado tempo. Uma vez que, eu sei o que você fez na química passada, une reposição proteica e selamento das cutículas por meio do fitoesterol, essa reposição durará mais tempo nos fios do que um produto que contém plenamente proteínas. Afinal, o óleo, o fitoesterol, atuará selando os fios. Ok, falamos do funcionamento, aposto que muitos de vocês devem estar se perguntando qual é a diferença entre a, eu sei o que você fez na química passada, e a carja preta da Lula. Bom, a diferença reside exatamente numa das características dessa linha aqui. Ao passo em que a taja preta é uma linha de plena reposição proteica, uma linha que vem até a enrijecer os fios. Ah, eu sei o que você fez na química passada, ou CPA, é uma linha que, além de repor a proteína no seu cabelo, também irá nutrir, ou seja, também irá doar flexibilidade ao cabelo. Com essa linha, temos a sensação de um cabelo levemente mais encorpado, de um cabelo mais flexível, de um cabelo com cutículas mais alinhadas, e com essa linha aqui, temos uma sensação de um cabelo plenamente encorpado, e não tão flexível. A taja preta é como se fosse um choque, é como se fosse um boom de reconstrução pra um cabelo que está na UTI morrendo, pedindo socorro. Já a, eu sei o que você fez na química passada, é uma linha que não irá dar este boom, não vai dar um choque de reconstrução tão intenso, entretanto, é uma linha que foi destinada pra ser utilizada com maior frequência do que esta aqui. Qual que é o aconselho? Bom, depende. Depende do seu cabelo, depende do que você está acostumado a fazer, se você não está muito acostumado com reconstrução capilar, se não gosta da sensação de cabelo bem enrijecido, se estranha essa sensação, e se não sabe fazer devidamente a chamada reconstrução capilar, se tem dúvidas quanto a isso, a, eu sei o que você fez na química passada, é um tanto quanto mais segura, uma vez que ela não irá enrijecer tanto seus fios ao ponto de poder quebrar, como pode vir a acontecer com a tarja preta, caso a tarja preta seja usada indevidamente. A CPA da Lola possui um potencial reconstrutor muito bom, entretanto, é tão mais leve que a própria marca indica um uso diário, caso a pessoa tenha acabado de descolorir, ou caso o cabelo esteja muito danificado. Já a tarja preta, uso diário, nem pensar, meu amigo, porque remédio em excesso vira veneno, se você vier a utilizar a tarja preta em demasia, pode vir a quebrar os seus fios. Caso você queira saber qual é a diferença, o que eu aconselho entre, eu sei o que você fez na química passada, a tarja preta, a morte súbita, e a linha Argan Oil da Lola, por favor, vá ao vídeo resenha da tarja preta, porque por lá eu fiz uma comparação bem completa. E a Argan Oil, conforme eu suspeitei desde o início, ela não foi tirada de mercado, ela foi tirada por um tempo para reformulação. Essa linha voltou às prateleiras das lojas e às vitrines das lojas online, só que numa embalagem reformulada. Agora, a Argan Oil não possui mais essa máscara neste tamanho insano, mas sim, vem, numa máscara deste tamanho aqui. Muita gente reclamou deste tamanho de máscara, mas galera, há de convir, pra que você precisa de um quilo de máscara? Isso aqui dura uma vida e meia, eu tenho a minha não sei quanto tempo, e ainda está muito cheia. Essa quantidade aqui dura bastante, uma vez que, tanto a Eu Sei O Que Você Fez Na Química Passada, quanto a Tarja Preta, quanto a Argan Oil, são máscaras cujo rendimento é muito bom. Tá bom? Já estamos entrando no outro tópico, então aqui vamos passar a falar sobre cada um dos produtos que compõem a Eu Sei O Que Você Fez Na Química Passada. A Eu Sei O Que Você Fez Na Química Passada é composta por três itens, sendo que o shampoo é liberado para low pool, a máscara e o spray são liberados para low pool, e por consequência low pool. O shampoo é um shampoo perolado, ele não chega a ser transparente, mas também não chega a ser leitoso, é um shampoo de rendimento extremo, apenas uma pequena quantidade, serve pra você lavar seu cabelo inteiro com eficiência. Ele é um shampoo que, embora seja sem sulfatos, é um shampoo que promove bastante espuma, ele possui um potencial de limpeza um pouco mais elevado do que outros shampoos da Lola, exatamente para abrir espaço para os demais tratamentos. Eu o considero um shampoo de limpeza pesada quando comparo com outros shampoos naturais e orgânicos que eu possuo. Entretanto, para algumas pessoas pode ser que você vem achar o Eu Sei O Que Você Fez Na Química Passada um shampoo leve. Não é um shampoo que estripa de vez toda a hidratação dos fios, nem nada disso, é um shampoo suave nesse quesito, mas é um shampoo pesado em termos de limpeza, ou seja, ele promove efetivamente uma limpeza densa, uma limpeza intensa nos cabelos. Segundo a marca, logo após aplicar o shampoo e secar seus cabelos brevemente com uma toalha, é pra prosseguir aplicando o spray Eu Sei O Que Você Fez Na Química Passada. Esse spray é o Turbo, é como se fosse o SOS Plus da linha. Esse spray contém uma carga de aminoácidos bem maior do que a máscara. É um spray que, ao aplicar nos cabelos, você vai sentindo que, paulatinamente, a cada aplicada, a cada massagem, os fios vão ficando mais encorpados. Segundo a marca, é pra deixar pausando nos fios por 5 minutos, eu deixo de 5 a 10 minutos, e prosseguir aplicando a máscara sem enxaguar. Ou seja, não é necessário enxaguar esse produto aqui para aplicar a máscara. Pelo contrário, deixa nos fios e após uns 5 a 10 minutos, você aplica a máscara Eu Sei O Que Você Fez Na Química Passada. Essa é uma máscara de composição semelhante ao spray, entretanto, conforme falei, essa máscara não contém uma concentração de aminoácidos tão elevada, e isso dá pra perceber pelo potencial enrijecedor, ou seja, quanto mais aminoácido, quanto mais proteína tiver no determinado produto, mais ele vai enrijecer os fios, essa máscara doa um potencial emoliente maior. Aqui dentro dela contém mais fitoesteróis, mais óleos, mais manteigas, que irão doar emoliência aos seus fios, ao passo em que o spray doa corpo, doa massa aos fios. Então, eles são uma dupla perfeita. Mas, caso você não possua máscara, e possua uma outra máscara da Lola, como a Morte Súbita, ou até mesmo a Argan Oil, ou máscaras de outra marca, que possuam um potencial nutritivo bem intenso, eu acho desnecessário adquirir ambas as máscaras. Já testei a máscara sozinha. A máscara sozinha, dá uma sensação de cabelo nutrido, de cabelo flexível, e também de cabelo levemente encorpado. A máscara, com o spray, dou uma sensação de cabelo flexível, e plenamente encorpado. Não tão encorpado como o Tartea Preta, conforme já falei, entretanto, com aplicações contínuas, o resultado é bem semelhante. A máscara, eu sei o que você fez na química passada, eu acho que é uma excelente alternativa pra quem quer começar a cuidar dos fios, pra quem tá vendo que o seu cabelo tá muito danificado, porém não entende, ou não sabe direito lidar com reconstrução capilar. Exatamente porque é uma opção segura, segura em termos de ele vai doar massa aos seus fios, vai doar flexibilidade, e não vai enrijecê-los extremamente ao ponto de quebrar. Então, aos iniciantes em cronograma capilar, ou em tratamentos capilares, essa linha é uma mão na roda. Uma mão na roda, pra se você tá com seu cabelo danificado, se você colore, se você descolore, meu amigo, é uma linha excelente, excelente. Eu gostei demais. Mais uma vez, a Lola me surpreendeu. Ah, além de todos esses benefícios sobre os quais falamos, a marca indica misturar um pouco do spray na sua mistura descolorante ou na sua tintura, antes de aplicar no cabelo, pra que assim a tinta ou o descolorante afetem menos, danifiquem menos os fios. Eu não testei dessa forma, eu tinge o meu cabelo por meio de rena, e faz um tempinho que não retoco a raiz, mas quando testar, irei contar pra vocês se realmente funciona diminuindo o potencial de danos de uma química. Se alguém testar e funcionar, por favor, deixe registrado aí nos comentários. Ah, eu sei o que você fez na química passada, é uma linha excelente, excelente, de custo-benefício ótimo, e, bom, eu apenas senti falta de um condicionador, porque eu sinto que quando eu finalizo com o condicionador, o resultado é melhor para mim, mas pode ser que você não sinta isso, é apenas uma questão de gosto. Como condicionador, eu tenho adorado utilizar o condicionador onde o cloro não tem vez. Gente, a linha onde o cloro não tem vez é maravilhosa. Breve, vou trazer a resenha para vocês também. Eu não tenho muito costume de ir para a piscina, mas eu moro perto da praia, vou à praia Constância, é uma linha muito boa, mesmo se você não for para a piscina, mesmo se você não pretender ir à praia no dia. Ó, em breve trago a resenha, mas antes da resenha dela, vou fazer a resenha de uma outra marca, porque senão esse canal fica parecendo patrocinado pela Lola, e não, eu não recebo um centavo para falar sobre essas coisas da Lola, da Lola, ok? Bom pessoal, é só isso tudo, se você quiser encontrar todos os produtos da Lola, Diva, Inoar, Salon Line, várias marcas liberadas para No e Low Pool, por favor, vá à loja Dermabox, que é uma super parceira do site, e se tornou parceira do site exatamente porque é uma loja excelente, de extrema confiabilidade, com preços muito bons, e que entrega para todo o Brasil, se você não encontrar perto da sua casa, fica aí a dica. Para ganhar ainda mais desconto na loja Dermabox, basta utilizar o cupom de desconto ACORDABONITA, deixarei também o link no box de informações e mais outras informações no box de informações, sempre deixo muita informação no box de informações, por favor, expanda este box. Se tiverem gostado da resenha, não se esqueça de deixar aquele like para mim, isso ajuda demais na divulgação do canal, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das novidades, dúvidas, dicas, sugestões de outros produtos a resenhar, por favor, deixe registrado aí nos comentários. Para receber drops diários de beleza, acompanhe-me pelas redes sociais, sou a Corda Bonita no Facebook, no Instagram e Karina Viega no Snapchat. Se quiser saber mais sobre o consumo consciente, moda sustentável, faça o favor de ingressar no nosso grupo Projeto Beleza Minimalista. É um grupo... O grupo tá foda! O grupo tá excelente, galera! Beijo pra vocês do grupo Projeto Beleza Minimalista e se tiver aí de bobeira não se esqueça de assistir aos últimos vídeos aqui do canal. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.